Mano, tem que se dói demais. A base da Virginia aí, ó. Nossa base. Isso não relaxa, não. Isso estressa. Eu nunca vi isso, gente. Pocô, não. Raspa no bocô, cadê a lógica? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. ASMR. ASMR. Oi, gente. Então, no vídeo de hoje, a gente vai assistir alguns ASMRtistas do TikTok. E a gente vai, tipo, julgar. Hoje eu vou me sentir o próprio julgador. Não sei nem como falar a palavra, como que fala. Eu vou julgar as pessoas. Quem é eu na fila do pão? Mas a gente vai reagir alguns ASMRtistas. Se você gostar, se inscreve no canal. Deixa o like. E hoje a gente vai julgar bastante as pessoas. Me siga no Instagram. O meu Instagram é o mesmo nome daqui. ASMRtistas. Matheus, eu acho. Bora reagir e bora julgar as pessoas, gente. Sim, bora. Bora lá. Olha o tamanho dessas unhas. Ela vai começar com a luva. Ah, vende. Eu acho que ela vai colocar pince, né? Mano, teve que isso dói demais. Teve que isso dói. Eu nunca vi isso na minha vida. Bora escutar o som. Eita. E aí, pince verde. Teve. Isso deve que dói, hein, mulheres? Pô, certinho. Prontinho. Ah, finalizou. Bem bonito, hein? A base da vixinha aí, ó. Nossa base. Tem que base boa. Olha o som. Olha o som. Ah, diferença, né? Gostei. Criativo. Ah. Eu acho que é a receita, né? Não é pra receita. Cora, o tamanho. Só a diferença do que é bom. Queijo, 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 queijo. Hum. Belos queixos. Macarrão. Não vai fazer macarronada, né? Sim. Tipo assim. Macarronada. Vai, ó, macarrão. Queijo, queijo. Macarrão, sim. Fritura. Queijo, queijo, queijo. Bem bom. Ovo. Uma macarrão assim, bem gostosinho. Emoji gelas. Eu amo. Você me faz no TikTok. Me segue no TikTok. São de boca. São de boca, são de boca. Amo. Teia de aranha. Spider. Adoro, 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 adoro. Acho bem gostoso de escutar. Esse gatilho é um gássio visual bom. Dente. Uau. Não preciso comprar. Nunca vi na minha vida. Tem que comprar. Flor, flor, flor. Batão. São de batão. Adoro vídeos assim. Emoji gelas. Tem um monte lá no meu TikTok. Pode, pode. Não é legal não. Vou demitir a produção. 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 Não gostei. Idiotice. Idiotice é essa. Isso não relaxa não. Isso estressa. Blinks, blinks, blinks. Plankton, meu Deus do céu. Isso não relaxa não. Bola. Não quero ver. Comida. Eu amo. Gente, meu sonho. É comer isso daqui, ó. Meu maior sonho. Mas eu não acho isso aqui onde que eu moro. É bem gostoso, né? Escutar é bom. São de masticação. Eu adoro. Ai, gente. Isso parece gostoso. Isso parece muito gostoso. Eu amo. Eu amo. Eu nunca comi. Mas parece que é bom. Bom, 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 bom. Meu sonho é comer. Gente, meu sonho é comer. Mas é muita comida, hein? Pula. Ah, a mulher tá na rua. Ah, eu acho que é historinha. Gosto do vídeo. Bem relaxante. Eita, cara. Essa cara aqui tá bem... Tá bem arregaçada, hein? Ok. Ok. Eita, tá queimando a cara da mulher. Tá queimando. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Eita. Nossa, que função é tão simples assim. Eita. Eita. Rejeveleceu. Uma nova mulher. Próximo. Eita. É um react do react. Eu acho que eu não posso deixar o som, gente. Tá com musiquinha. Vou fazer o som aqui. Eu acho que pode essa música, né? Não sei. Ah, ela vai tirar o... Eu acho que era a pince. Pince que ela tinha colocado. Deu errado. É. Flamor. O pince flamor. Tira a sujeira. É um react do react. Caramba. Nariz de... Eita. Cheio da sujeira. Limpou. Limpou. Foi tão simples assim, né? Próximo. Ah, é make. Sound make. Bom. Isso é bom. Ah, isso é muito relaxante. Adoro. Pichas. Eita. Nossa base. Rebocão. Rebocão. Eita. Tapping. Tapping, tapping. Vem. Eita, vai mostrar o resultado. Como maravilhoso. Gostei. Que isso? Oxi, que isso? Que isso? A gente vai matar o menino, gente. Ah, não. Gente. Eu nunca vi isso, gente. Ah, não. Vou ver de novo. Meu Deus. Gente. Que isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Próximo. Tatuagem. Tatuagem. É tatuagem. Olha. Tem um vídeo aqui no canal. Tu pelo menos tatuagem, gente. Tatuagem. Tatuagem. Massa. Massa. Eita, eita. Será que o som da máquina ligada é boa? Vamos ver, né? Faz um barulho, tá? Gostei. Ficou massa. Ok. Ok. Eu conheci o menino, acho que ele me segue. Eu já vi ele, já. Ok. Ok. Boa ideia. Eu nunca fiz essa ideia aqui. Pioquinha. Pioquinha. Seringa. Seringa, 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 seringa. Seringa é boa. A minha é grandona. A minha é bem grande que eu tenho aqui, gente. Ah, som de vento. Bom, 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 bom. Adoro esse som. Ah, eu acho que ele ia gritar. Também é que ele não gritou, senão eu ia morrer aqui. Ah, caramba, tá tipo óleo. Eita, foi na emergência. Pintou o cabelo. Pintou o cabelo. Eita, eita, eita. E no bocô, não. Raspa, e no bocô, cadê a lógica? Ok. Vai tirar as bolinhas dali, ó. Eita, 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 eita. Isso é bom, isso é bom. Mas eu só aqui que é rápido assim, porque as minhas demoram um ano pra sair. Passou. Pintou o cabelo. Eita, eita, eita. Vai pintar de branco. Vai pintar de branco. Ah, não. Só o shampoo. Eita, matou tudo. Eita, eita. Tão de piolho. Parece o cabelo das minhas aqui que eu moro. Ainda lavou, lavou. Saiu, saiu. Lava, lava, lá. Novo. Ah, esse daqui, ele vai imitar, né? Já vi esses vídeos. Bem legal. Eu acho que eu vou gravar, mas é difícil, hein? Simpsão. E se esse vídeo é massa, muito legal. Eita, o mesmo daquele. Eita, eita, eita. Que massa. Cheirou o sufaco do menino. Eita, eita. Eita, eita. Cabelo, cabelo, cabelo. Sai dali já, com andou de cabeça. Eita, orelha. Olha a cara do menino. Quebrou. 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 Ah, esse próximo é de comida. Gente, meu sonho é saber o que tem ali dentro. Já vi vários vídeos de montinesas tomando isso. E eu não sei até hoje o que tem ali dentro. Gente, parece que é um mato. Um mato. Parece que é aquelas bichinhas de cobra. Eita, como ela bebe. Eita, como ela bebe. Eita, eita. Sobrou. Eu vi. Sobrou. Sobrou que eu vi. Eita, como ela vai comer. Amo. Amo. Esqueci até o camarão. Esqueci o nome, lembrei. Camarão. Eu amo camarão. Som de mastigação, pra quem gosta aí, ó. Eu amo. Eita, como ela acelera o vídeo. Come, 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 come. Come, 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 come. Eu vou comentar aí embaixo que vocês gostam do som de mastigação, gente. Eu adoro. Acho bem gostoso. Eita, como ela come. Eita, eita, eita. Eita, como ela... Pra dar uma equilibrada, né, gente. Pra dar uma equilibrada. Bora comer uns legumezinhos. Eita, eita. Eita, quase morrendo. A mulher tá quase morrendo pra comer. Eita, eita. Como ela come. Come, come. O que que é ali embaixo? O que que é isso? É salmão. É salmão. Eu acho que é salmão. Nunca vi. Coisa chique, né? Eita, como ela come. Eita, eita, eita. Vai, mulher. Come, come. Do nada tem morango ali, gente. Imagina como a barriga dessa mulher tá. Como a barriga dessa mulher tá. Eita, como ela come. Come, come, come. Ué, acabou. Nunca acabou de comer, não. A mulher enganou a gente, gente. A mulher nem comeu tudo. Tapping, tapping. Sensacional. Sensacional. Já vi esse homem na minha foi ruim. Eita. A boca. A boca tá cheia de espinha. Ela vai tirar. Eu quero ir comprar esse negócio, mas aqui eu não acho, gente. Eu procuro. Não acho nunca. Eita, como ela pouca as bolas. Eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Vai lavar. Vai limpar com talco. Com talco, não. Com paninho. Eita, como ela procurou tudo. Com talco, vou passar um monte. Beijo. Esse som é bom. O último somzinho gostoso, tá? Agora, bora ver a gula. A mulher vai comer tudo. Só quero ver. Eita, eita. Eita, tem muito chantilly nesse bolo, hein? Tem muito bolo nesse chantilly. Eita, cadê o bolo, gente? Só tem o chantilly. Eita, eita. Trajeita. Eita, como ela come. Eita, eita, eita. Não encontra bolo, não. Só tem chantilly. Não sei como aguenta tanto doce. Eu não aguento. Ok, ok. 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 Eita, como ela come. Ali embaixo, a fatia de bolo. É o chantilly. A cobertura é o próprio bolo. Ok. Eita, como ela come. Vamos ler mais rápido, senão o vídeo vai ficar do grande. Come muito. Eita, eita. Trajeita. Quero. Eita. Eita, como ela come, gente. Tem que ter o estômago bom, tá? Pra comer esse chantilly. Meu Deus do céu. Não acaba mais. Não acaba mais. Cansei. Quero ver ela comer mais, não. Nossa, me deu uma ânsia. A mulher não enjoa nunca, gente. Eu não consigo comer isso, não. Acabou. Eita, acabou. Acabou, acabou, acabou. Então, gente. Gostaram do react? Popos ainda, né? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Que a gente vai ter bastante conteúdo aqui, ó. Deixa o like, 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 like. Que é importante. Comenta qual foi o seu vídeo favorito. O que que eu escolhi. Até o próximo vídeo. Fui.